Salve, salve, rapaziada! Pipe Meita aqui na área e eu trouxe pra vocês o More Legends. Então, rapaziada, o More Legends é um site voltado para o League of Legends ver as melhores runas, as melhores builds, além de ter quests diárias, copas semanais. Conforme você vai utilizando o site, você vai desbloqueando, você vai ganhando pontos que vão desbloquear outros recursos dos sites, que são vídeos avançados, para que você possa evoluir e melhorar o League of Legends. É isso aí, rapaziada. O link tá na descrição aqui embaixo. Então, o More Legends tem um... Booguei de novo, cara. Foda, né? Aí, partiu testar a skin. Skin nova saiu. Chega aí, rapaziada. Bora, bora. Pega o Chroma. Já peguei, parça. Já peguei aqui, ó. Se bater 4K, sorteio dela. Valendo todos os Chroma ainda. 4K o sorteio. Briella agora. Ai, velho, os Chroma são tão bonitos que eu nem sei qual que eu boto primeiro. Caralho, mocha. Django, please. Django, 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 please. Ou não, Chaco. Nossa, o cara deixou em Django. Vou de Chaco novo. Ah, skin do Chaco com Chroma, velho. Caralho, tem a vermelha, a dourada, a rosinha, a azul. A verde tá bloqueada. Será que aí tu vai mandar código desse skin, velho, para ter bloqueado a verde? Ah, vou de douradão, filho. Tá com cara de que aí tu vai mandar a skin do Chaco, velho. Com Chroma verde, eu acho. Oh, my God, faker. Mas eu achei que eu tinha comprado todas, porque não veio a verde, velho. Tia, gameplay tá elevada, vou até botar um... Caralho! Eu tô muito feliz, velho. Na moral, na moral, na moral, na moral. Parou, parou. Parou tudo. Caralho, borracha. Blá, blá, blá. Velho, hoje é o dia, hein, mano? Hoje é o dia, hein, mano? Hoje eu pego um K de PDL, velho. No LOL e no Auto Chess. Caralho! Ai, velho. Vai tomar no cu, porra. Fazia tempo que eu não hypava, mano. Tô com vontade de socar o monitor, velho. Plá! Essa merda arriscou. Oi, vou falar um bagulho pra vocês. Ontem eu quebrei a pia. Quebrou a pia, tá até colado. Se quiser eu trago aqui pra ver. Risquei o monitor, que eu amo o meu monitor. Mas hoje, filho... Caralho! E aí, ó... Nossa, puta, não sei o cara. Ah, velho. Na moral, mano. Na moral. Puta, que pariu, velho. Mano, em semana que vem vai lançar um herói foda, velho. A Kiana, mano. GG-zada. Na moral. Na moral, mano. Pô, mas na moral, filho. Os verdes. Quebrei a pia, mas como? Tamo aí. Zada do Chaco, filho. O cara não vai entender nada quando vê o Chaco dourado. Chaco dourado que pinta a tela de cinza. Colou com o miojo. Vou botar o miojo lá, velho. Filho, nem fui na academia hoje, mano. Porra, não dá nem vontade de treinar, velho. Só quero ficar num crack aqui no jogo. Caralho. Eu não vou na casa de... Será que eu vou de Akkad? Ou cada derrota eu vou de inflexão, mano? Plum, 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 plum. Caralho. A skinzada, skinzada, skinzada. Ah, skinzada, viado. Cover, cover head. Olha esse skin, parça. Caralho, esse boneco falando, viado. Mano, vou até tirar a música, velho. Foda-se. Quero ouvir o meu main skin falando, não é a porra da música. Caralho. Velho, esse skin, mano. Por que ele está tão sério? Olha, ele fala até meio puto, viado. E para o meu próximo truque, eu farei você desaparecer. Caralho. Mano, e a Rita ainda lançou uma skin com chroma, velho. Ou seja, eu tenho variedade. O herói tá muito pica, viado. Caralho, esse herói, velho. Vou pegar top 1, mano. Caralho, mano. Esse herói tá muito chavoso. O cara nem viu o plano de jogo. Caralho, brabo. Que cor será que o Juninho vai sair? Pô, na moral, a Rita acertou nessa skin, hein, mano? Demorou, hein, mano? Aguentava mais, velho. As skins antigas. Brabo demais, velho. Brabo demais. Nossa, eu não vi nem o PF do Silas, velho. Uhul! Tomaram o cu! Foda-se, foda-se. Skin nova. Haha, brabíssimo, velho. Demorou, demorou. Demorou. Foda-se, seu lixo. Foda-se, seu lixo. Foda-se, seu lixo. Ah, vida desse arrumado, viado. E continua o mesmo fracassado. Chora. Eu vou mandar um chora. O Dream vem tá juntado. Haha, o buff da skin nova é real. Olha esse herói falando, velho. Caralho, viado. Olha esse recal, borracha. Hahaha, velho. Verói, foda. Vai tomar no cu, eu tô muito hypado. Skinzada, open, bro. Hahaha, hahaha. Ah, hoje eu não vou na academia não. Foda-se. Cada derrota eu vou pagar 80 flexões aqui. E é isso, família. Valeu. Falou. Vou ficar fit em casa hoje. Ah, vai tomar no cu. Você é ruim. Cara tão em choque. Cara tão free em choque. Tô sentindo até que tá dando mais dano, velho. Eu acho que eu já perdi meu head, mas foda-se. Perdi tudo, velho. Filtei. GG, GG. Tô tiltado. Mano, o cara já deve tá nível 80 já. Caralho, ele formou 53 minions. Ah, velho. Tá indo prejuízo monstro, velho. O cara já formou tudo. Tô campando essa porra desse bot, esqueci. Foda-se, ó meu recal. Caralho. Pai amado. Mano, eu não tô farmando, velho. Mano, a gente tá perdendo. Midi deles tá no trollhos. O bot deles também tá. Foda-se. Pode farmar aí meus campos aí, Sila. Seu filha da puta. E o pior que não é ruim não ele farmar meus campos. Tava tudo nível 1, tá ligado? Ele vai ficar atrás. Tô farmando meu sapo no nível 3 já. Foda-se. Mas é aquele negócio, né? Poderia tá matando, mas não tô. Olha esse recal, olha esse recal. Ele... E... Faz a bola do demônio. Chesque, velho. Foda-se. Tô com skin nova, velho. Se os caras banirem chaco, eu vou de dodge. Meu, o cara morreu. Tenta, eu perdi o aralto, fala. Ah, morri, velho. O cara tá nível 9, velho. Ah, velho. Ah. Trolei. Vou campar a bot. Tá 6. O cara tá 89 níveis na minha frente. Mano, sério. Silas tá muito grande, velho. Silas jungle de eletricult ganhando de mono-chaco. Ah, tem uma Riven mid. Trolei o jogo. Se esmitar, se o Red eu matava ele, ele saia saindo ainda. Foda-se. Tô arrepado. Meu bot vai carregar. Se eu perder esse drag, eu vou te ultar. Foda-se. Dois drag. O Incondition é o próximo drag. Safe, família. Safe. Vocês preferem um jungle que fica dois níveis na frente ou um jungle que campa o bot e faz dragão? É, pois é. Eu prefiro que faz dragão. E outra. Trash skin nova. Acabou. Acabou, acabou. Mano, sério. Parece que tá dando mais dano com a skin nova. Mesmo eu fui dando. Foda-se. DRAVEN de ghostizada. DRAVEN, se você tiver dando ghost, vai tomar teu... Ah, vai ter uma Riven ali. Cadê o Thresh? Thresh. Tô chegando. Ih, morreu. Feito. Deu. Caralho, o Silas tá muito grande. GG. Acabou. Na jogo. Não, não vou perder, velho. Não vou perder o meu primeiro game com a skin nova, né, velho? Easy, tu não sabe o básico, velho. Tá, velho. Lanterna, lanterna, lanterna. Pô, tirou uma ult, força. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se. Só pegar o DG. GG e Frielo. Nossa, ele tá muito fitado, velho. Ai, velho. Vai, Jacão, vai, Jacão, vai, Jacão. O Jacão na velocidade, como ele vai, vai correndo, sai correndo da Riven. O Jacão, olha, dando fuga. Morreu, uma vai morrer de novo. O Jacão deu. O que não? O ar de jump. Olha o Jacão, como ele vai. A Riven não para de dar. A Riven é mongoloide. Ela acha que ela pega o Jax, mas ela não pega. O Jacão tá indo, não para na corrida. Deu de Riven. Deixou. Ai, eu não peguei, velho. Hum. Porra, joguei mal, mano. My bad, rapaziada. Caralho, borracha. Já vou pagar aqui, ó. Tríceps, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, vai. Pitoral, vai. Tríceps. Caralho, subi água, vou derrubar todas as águas. Não faz vida a poeira da hora. Caralho. Caralho, mano. Menos 15, Bibletump. De skin nova. A primeira derrota com skin nova a gente nunca esquece, né, velho? Acalma lá, a gente ainda tem vários chroma para testar. Ah, esse chroma é exclusivo. Bora, rapaziada. É para usar a música aqui. Seriedade. Seriedade. Nossa, os caras não tem nem celular bom para jogar. Xiii, estou aquecido. Bora, o que a gente vai fazer aqui?